Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá amigos e amigas do programa Mais Cidadão. É um prazer enorme estarmos na companhia de vocês mais uma vez. Como é que vocês passaram o feriado? Tudo bem? Aproveitaram? Vocês vão ter boas surpresas com o programa de hoje. Acompanhe a partir de agora as novidades da edição 2013 da Campinas Decor, a principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. É espetacular! Após ter sido realizada por quatro anos seguidos em prédios do patrimônio público e até mesmo numa fazenda, neste ano a Campinas Decor voltou para uma residência. Dessa forma, os visitantes poderão explorar uma das principais características do Campinas Decor, que é decorar uma casa de verdade. Dá só uma olhada! E aí, o que vocês estão achando? Não está uma beleza? Todos os detalhes dessa matéria você vai conferir daqui a pouquinho. E mais, embarquem comigo num verdadeiro passeio de trem. Venham relembrar o tempo em que a vida era movida sobre os trilhos. É isso mesmo! Pessoal, a estação em Umas é a primeira estação de onde sai o trem, a caminho de Jaguariúna. Sabe quem preserva isso? A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. O patrimônio tem que ser mantido. E o trenzinho sai de Campinas, chega a Jaguariúna e vocês vão experimentar junto conosco. Acompanhe agora as principais novidades apresentadas no Campinas Decor 2013. Confira! Tenho certeza de que você vai gostar! Com o slogan, é sempre bom voltar para casa, a Campinas Decor, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista, comemora nessa edição 18 anos de tradição. Realizada em um imponente casarão no bairro Taquarau, região nobre da cidade, conta com 48 ambientes internos e externos, apresentados por 77 profissionais de Campinas e região. Neste ano, o espaço conta também com serviços de bar, restaurante e café, tudo para fazer da mostra uma ótima opção de lazer para toda a família. Seus ambientes elegantes, criativos e até mesmo inusitados, trazem tudo o que há de mais novo e moderno no mundo da arquitetura, da decoração e do paisagismo. Bom, pessoal, nós estamos aqui com uma das organizadoras do evento, a Estela Toso, que há muitos anos organiza o Campinas Decor. Sempre você faz esses eventos em locais diferentes. Neste ano, você voltou a uma residência. Por quê? O conceito original das mostras de arquitetura, decoração e paisagismo sempre foi uma residência. Aí, com o passar do tempo, a gente acabou derivando um pouco isso e acabamos fazendo vários anos em patrimônios públicos de Campinas que precisavam de recuperação, que um ícone aí foi a Estação Guanabara, que era um prédio totalmente degradado e a gente devolveu para a sociedade de Campinas, totalmente recuperado, e hoje ele abriga um centro cultural da Unicamp. Depois disso veio o Instituto Agronômico, depois veio a Estação Cultura, também estava acabada e hoje é uma estação aí brilhante com vários eventos culturais da cidade. No ano passado, nós fizemos uma fazenda, então, no mínimo, há cinco anos que a gente não fazia uma casa. Este ano, nós temos 48 ambientes que são executados por 77 profissionais. Os ambientes são os mais diversos possíveis. Eles vão desde o quarto de criança até espaço gourmet, adega, bar, restaurante, piscina. Então, tudo que o público quiser ver, tem aqui. Tem para várias faixas etárias aí. E quais as tendências e as novidades que você e a Sueli Cardoso apresentaram neste ano? Nós temos um mix aqui, Eduardo, porque tem muita coisa focada em sustentabilidade. Nós temos um mix de eficiência energética, a parte de iluminação, a parte de automação. Então, as tendências hoje vão muito ligadas a esse tipo de atualidade aí, que é a automação é uma coisa que está presente em vários ambientes. E as tendências, de uma maneira geral, de pisos, materiais, cores, tudo isso apresentado aqui. O visitante pode conferir aí. Quanto tempo vocês demoraram para deixar em ordem, para inaugurar a Campinas Decor? Olha, acho que foram menos de 60 dias. A nossa obra começou em 27 de fevereiro e nós abrimos a apresentação para a imprensa no dia 23 de abril. Se for contar aí no meio, tem um carnaval, tem tudo, bem menos de 60 dias. Para os profissionais da arquitetura, qual a importância do Campinas Decor? Olha, os profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo e até de engenharia, eles não têm um lugar onde ele possa mostrar os seus trabalhos. E aqui no Campinas Decor eles conseguem mostrar efetivamente o seu trabalho, inclusive com uma curiosidade que é, não tem um cliente mandando neste ambiente. Então, ele faz exatamente o que ele gosta, da forma que ele acha melhor e com isso ele apresenta a tendência que ele segue e realmente qual é o estilo dele, como é que ele gosta de fazer as coisas. Porque na casa do cliente ele sempre tem uma série de prerrogativas a seguir. Aqui não. Aqui ele faz com toda liberdade. A gente só tem uma historinha da família que a gente amarra um pouquinho. Fora isso, ele tem liberdade e é a forma que ele tem de apresentar aos clientes o trabalho dele. Eu sei que tem alguns materiais aqui que depois, uma vez que se desative o Campinas Decor, podem ser vendidos. Como é que funciona isso? Isso funciona da seguinte forma. Os materiais de revestimento, tinta, piso, parede, pastilhas, esses materiais normalmente ficam agregados ao imóvel, porque fazem parte da nossa parceria com o proprietário da casa, que a gente tem um incomodato. Ele cede a casa em função dos benefícios que vão ficar incorporados ao imóvel. Mas a parte de luminária, iluminação, móveis, objetos, tapetes, cortinas, persianas, tudo isso é vendido. Desde o começo da amostra, isso já está sendo vendido. Existe uma tabela de preços. Normalmente, todos esses itens são vendidos com um belo desconto. Tem empresas com mais de 50% de desconto de imobiliário. Eu queria agradecer a você por essa oportunidade, parabenizar pelo evento, transmito um abraço a Sueli Cardoso. Muito obrigada. As duas trabalham há tantos anos disso. E eu tenho a certeza de que vocês terão feito, neste ano, mais um sucesso do Campinas Decor. Com certeza. Nós estamos comemorando 18 anos aí, que é a nossa maturidade. Querendo ou não, você conhece bem Campinas. Ficar em Campinas com um evento de sucesso por 18 anos é realmente uma coisa importante para a gente comemorar. O que está em moda hoje é a casa inteligente. é aquela com a qual você pode trabalhar com equipamentos de automação, de iluminação, determinando a casa o que ela deve fazer para você. Adriano, tudo bom? Tudo bem, Eduardo. Prazer estar com vocês mais um ano. Bom, nós somos aficionados por tecnologia, pelo bem-estar. Então, todos os projetos que nós fazemos, a gente tem o prazer de estar colocando a automação exatamente para beneficiar o usuário. Não simplesmente, não é um artigo de luxo, sim para você poder controlar a sua casa, sem sair do sofá, sem poder sair de onde você está. E de uma maneira muito simples. Então, esse é o nosso 15º ano de Campinas Decor. E a gente, todos os espaços que nós fazemos, a gente sempre procura trazer isso aliado à arquitetura. E esse ano a gente criou um espaço exatamente para poder receber os amigos num jantar, então a gente poder cozinhar para eles. E lógico, tudo com uma pitada assim de tecnologia. A grande novidade é você poder estar integrando toda a parte de equipamentos eletrodomésticos, como micro-ondas, geladeira, fogão e forno, tudo no iPad. Então, você pode estar programando, ligando um equipamento desses, de onde você estiver, conectado, lógico, numa internet. Então, você vai em casa, vai chegar, o seu frango vai estar quentinho no forno, que você programou de cá, do escritório. Então, você chega na sua casa, está com aquele cheiro gostoso do jantar pronto. Hoje, existe uma tendência dos homens também cozinharem, gostarem de estar com os amigos, de aprender um pouco com as mulheres, com os chefes que aparecem nas televisões do mundo inteiro, para gerar um ambiente de tranquilidade e de convívio. É isso mesmo? É exatamente isso. Acho que essa questão gourmet, de trazer os amigos para dentro de casa, e hoje em dia, toda com a lei seca também, então é melhor ficar dentro de casa do que sair para a rua. Então, convidar os amigos, realmente, juntar pequenos grupos e ter tudo à mão. Então, uma bela sala de jantar, com espaço gourmet bem funcional, aí todos os temperos ali ao fundo, também sempre à mão do chefe. Assim, são os ingredientes fundamentais para a gente ter vida longa, dar muita risada e aproveitar a vida. No Campinas Decor, tem 48 ambientes. Vocês sabem por que nós escolhemos esse, que nós vamos mostrar para vocês? Eu fiquei imaginando, se eu sou um camarada solteiro, ou uma moça é uma profissional, quer morar e, claro, quer ter sua empresa. E, às vezes, não tem o recurso para comprar a residência, comprar o local da empresa, ou alugar os dois. Como é que é possível resolver esse problema? Com uma tendência atual de cada vez os espaços serem menores. É por isso que nós vamos falar no espaço multiuso com a Maura Gadioli. Ela que é arquiteta e vai também, junto com a Cristiane de Domênico, nos apresentar o espaço multiuso. Como é que é isso, Maura? A ideia surgiu, a princípio, com a tendência que as pessoas têm hoje já de trabalhar nas suas próprias casas. E o espaço cada vez menor. Então, esse nome sala multiuso significa um espaço útil de 24 metros quadrados com seis funções diferentes. E se a pessoa quer se casar, com quantos metros quadrados a mais você resolve o problema dela, além dos 24 metros quadrados? 34 metros, que seria esse espaço inteiro com a circulação, já daria para colocar uma cama de casal, uma lavanderia e até um banheiro. E o custo disso fica muito pesado para a pessoa? Ou, vamos dizer assim, com a proposta que vocês fizeram, é possível alguém com essa necessidade resolver o seu problema sem gastar muitos recursos? Olha, soluções existem várias com custos diferenciados. Nesse caso aqui, a gente usou automação, uma plataforma giratória. Isso são coisas inovadoras e ainda são protótipos no mercado, nesse caso. Eu acredito que, até com menos custo, com uma coisa mais simples, você consegue resolver esses espaços pequenos. Bom, a gente quer saber agora quais são as variações do espaço multiuso. Cristine, como é que são feitas essas variações? Como é que você comanda isso? Bom, tudo é por automação. Vocês estão vendo aqui, tem um iPad e eu consigo comandar tudo por controle digital. Aqui a gente tem uma plataforma giratória que a gente pode dividir em quatro quadrantes. Então, nesse quadrante que a gente está agora, é a sala de estar. Tem um dormitório escondido, tem uma degustação e tem, lógico, o escritório que é o propriamente dito. E tudo isso num espaço só de 24 metros quadrados? Só de 24 metros quadrados. A gente otimizou o espaço com mobiliário inteligente, integrando com outro, com a copa, com a saleta de ginástica também. E aqui a gente tem quatro ambientes nesse pequeno espaço. Nós preservamos o teto, que é original da casa, com madeiras de lei. A gente tem madeiras aqui que tem quase 5 metros e meio. E se você puder pensar, equivale a uma árvore de 6 metros. Então, a gente quis manter esse espaço para poder mostrar para o cliente que a gente pode fazer um espaço bonito sem ter que remover tudo. A sustentabilidade está aí também. Que a gente preserva e ao mesmo tempo deixando bonito. Devido ao grande sucesso da amostra, foi prorrogada a data de término da edição 2013 da Campinas Decor. Sendo assim, os visitantes poderão conferir todas essas novidades até o dia 16 de junho, de terça a sexta, das 14h às 22h, sábados, domingos e feriados, das 12h30 às 22h. E aí E aí E aí A